Eu vou conversar com uma testemunha bomba, no caso Richelli, que vai poder nos dar a gravidade do fato. Que vai poder nos contar exatamente o que José, tem a foto do José aí também, né? O patrão dela, que teria raptado a menina, já foi capaz de cometer. Isso, quem está denunciando, eu vou chamar a moça de Esmeralda, ok? Põe ela, por favor, no lugar da foto da Richelli. Isso, não, 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 não. Do lado direito, as buscas e a foto da Richelli, substituída pelo nosso link com a Esmeralda. Esmeralda, está me ouvindo bem, minha amiga? Sim, estou. Esmeralda, obrigado, primeiro, por ter aceitado falar com Cidade Alerta. Muito obrigado por ter aceitado falar com os nossos repórteres, com os nossos produtores. Esmeralda, esse rapaz que está sendo acusado pela mãe da Richelli de ter raptado a filha dela, você acredita no potencial de periculosidade desse homem de 50 anos, ou Esmeralda? Sim, acredito. Por qual razão? Eu já fui vítima dele, Bati, quando eu tinha 10 anos, e eu acredito que a mesma coisa que ele fez comigo, ele está fazendo com essa moça. E me conta, por favor, me conta, por favor, quando você tinha 10 anos, o que é que você sofreu nas mãos desse homem que estaria mantendo nesse momento a Richelli como refém aqui em São Paulo, de acordo com a denúncia da mãe? Eu quero frisar muito isso. É uma denúncia da mãe. Daqui a pouco a gente pode descobrir que a Richelli pode ter ido embora porque quis. Mas eu acho que esse depoimento da Esmeralda pode ser um fator importante para a polícia ter a certeza de que ela está realmente nas garras, nas mãos de um homem perigoso. Com 10 anos de idade, que tipo de crime você sofreu nas mãos desse homem? Abuso sexual, Bati. Com 10 anos de idade, Esmeralda? Sim. Ele abusou sexualmente de você, mas onde você conheceu o José? Ele se relacionou com a minha mãe e eu morava com a minha irmã. E numa visita que ele fez à casa da minha irmã com a minha mãe, ele convenceu a minha mãe de me levar embora para morar com eles em Osasco. E após a gente ter se mudado, ele aparentava uma pessoa tranquila, a gente ia na igreja e tudo mais. E depois disso ele começou a revelar o monstro e o maníaco que ele é. Ele começou a me assediar, a passar a mão em mim, a enviar vídeos pornográficos para me ver dentro de casa. E assim sucessivamente até ele chegar em um abuso sexual. Então, ele era o seu padrasto e você aos 10 anos de idade morava na mesma casa com ele. E a tua mãe, obviamente, não sabia desse comportamento criminoso do seu padrasto, o que estaria mantendo o refém agora, a Ritielli, dentro da casa. Não, na época minha mãe fazia tratamento de quimioterapia, então ela vivia mais tempo deitada, né, acamada, do que em sana. Na verdade ela vivia dopada, né, pela quimioterapia que ela fazia. Então ele aproveitava disso para fazer o que ele queria. É difícil de eu acreditar, o que você está me dizendo é que ele se aproveitou do momento em que sua mãe padecia de câncer para abusar sexualmente de você, porque ela não estava ao alcance dela ter energia, ter força para descobrir ou tentar evitar qualquer tipo de ação criminosa por parte dele. Sim, isso. E a polícia chegou a ser acionada nesse seu caso ou não? Depois de um flagrante de um familiar meu, eu fui morar com a minha irmã e a gente chegou, porém não tinha provas e ele tinha sumido. Ele sumiu. Então a gente não encontrou ele para decorrer com o processo contra a acusação. E agora se por acaso ele for encontrado, né, não sei se você está acompanhando, que eu estou dizendo há algum tempo desde o início do programa, de que a polícia está nas ruas e ele pode ser localizado a qualquer momento para esclarecer se a Richelle está sendo mantida refém ou se realmente ela foi porque quis junto com esse homem. Acho que diante desse seu depoimento, se a justiça decretar que tudo isso que você está dizendo, né, se chegar à conclusão que tudo que foi dito por você agora é a realidade, a chance dessa menina estar sendo abusada por esse homem, você acredita que é grande, então? É, 100%. É o perfil dele. Isso que ele fez, ele não só fez comigo, mas ele deve ter outras vítimas também. Depois que a minha mãe se separou dele, outras pessoas procuraram a minha mãe para falar quem realmente ele era e o que ele fazia. E ele é um homem de uma conversa mansa, de uma conversa mole, que cativa, ele é simpático, geralmente esse tipo de gente... Isso mesmo. É isso. Conta como que é no trato com as mulheres esse José. Normalmente ele se mostra uma pessoa totalmente simpática, delicada, que entende a pessoa, né, tenta puxar uma conversa, alguma coisa assim. Ele sempre se baseia na igreja, né, que ele já foi na igreja e tudo mais, e por isso ele ganha uma credibilidade, aí que as pessoas caem na lábia dele. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.